Música Corte Especial do Superior Tribunal de Justiça rejeita a denúncia contra a desembargador de Minas Gerais acusado de corrupção passiva. Por maioria de votos, os ministros rejeitaram a denúncia contra o desembargador Alexandre Vitor de Carvalho do Tribunal de Justiça de Minas Gerais pelo suposto crime de corrupção passiva. Na decisão, a Corte Especial considerou não haver indícios suficientes de que ele tivesse influenciado na formação de lista tríplice do Tribunal do Estado em troca da nomeação da esposa e do filho para cargos no Poder Legislativo mineiro, como afirma o Ministério Público Federal. De acordo com o MPF, o magistrado teria solicitado a autoridades do Poder Legislativo a nomeação da esposa dele para um cargo na Assembleia Legislativa e do filho para uma função na Câmara Municipal de Belo Horizonte, como compensação pelo apoio a uma advogada que concorreria a uma vaga no Tribunal de Justiça de Minas Gerais pelo quinto constitucional. A denúncia aponta que os parentes do desembargador não exerciam regularmente as atividades pelas quais eram pagos. No voto acompanhado pela maioria da Corte Especial, o ministro Luiz Felipe Salomão considerou que o MPF não apresentou elementos suficientes que comprovassem a suposta vantagem indevida. O ministro pontuou ainda que caso seja comprovado que o desembargador pediu cargo na Assembleia Legislativa, a conduta deve ser reprovada, mas que não há provas que configurem o nexo de causalidade entre esse pedido e uma suposta campanha para a inclusão da advogada na lista tríplice.